Música Já está preparado ali a primeira luta Ele que é no core azul Representando aqui a equipe, a equipe do tempo da luta Quero chamar aqui Isla Rangel A equipe, a equipe do tempo da luta Quero chamar. Música Eu vou sair do seu especial do quarto pequeno, essa aqui é uma categoria de 70 quilos, e hoje eu vou sair do meu corpo com o atleta Guilherme Eneiha. Vivo! Vivo! Tusen Vivo! Vivo! No voodoo! Ouvir em Po Brancos Ouvir em Po. Aplausos 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 Nagemeu koopi Bum 9 5 5 5 1 5 8 5 6 8 5 5 E aí 4, 5, 7, 8, 8, 9. Aplausos 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 Vamos lá! Vcpn Oi! Vcpn Fum! Vcpn 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 A CIDADE NO BRASIL Aplausos A Cabeça, a Cabeça, a Cabeça, a Cabeça 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 Música Música Música